A gente né, eu já tenho ele nessa condição, eu aceito, né, eu aceito, mesmo ele não falando, não andando, mas é doído quando você vê o meu filho com outro problema, né, e você não poder fazer nada. É doído, o carro não pega, tem que fazer uma cirurgia, mas, além de cara né, o valor, eu não consegui apoio ainda, de ninguém assim, pra fazer a cirurgia dele, esperando um documento aí, pra gente entrar com a cirurgia, alguma coisa, até lá tem que esperar. Desculpa.